Oi, Tigrada! Tudo bem com vocês? Comigo tudo, jóia! E eu aqui em Uruguaiana, né? Já descarreguei, graças a Deus. Agora estamos esperando a vez na lavação pra lavar o bonito, né? O abençoado, né? Pensa que enjoado que ele é. Vem tomar o primeiro banho dele na divisa da Argentina, né? Pouco enjoado. Então, tá, Tigrada? Uma aguinha aqui, ó. Minhas bolsas do banho, né? Que eu não tenho maleiro, então as coisas vão ficando assim. Então, Tigrada, eu tô esperando carga, né? Já descarreguei aqui, graças a Deus. Aí, como vocês sabem, aí agora eu tô esperando carga, tá virando anel. Pessoal, eu fui ali, comprei uns envelopes, né? Uns envelopes. Depois, em outro vídeo bem legal e detalhado, eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo as minhas despesas do que sobrou da viagem ou o que não sobrou, entendeu? Pra vocês terem uma ideia de como trabalha o autônomo. Preço do diesel, os postos que eu abasteci. Então, eu vou dando essas dicas aqui pra vocês, tá? No canal aqui, tá? Então, eu venho mostrar pra vocês a primeira lavação aí do nosso 113 aí, da Terezona. Então, tá? Já volta aí. Beijo. Fui. Sol quente aqui na Uruguaiana, graças a Deus. Colocamos o caminhão aqui pra lavar. Top, top. Precinho bem conta da lavação do pessoal. Aqui é anexo no Poço Cuanesul, na BR-290 aqui, no sentido Poço Alegre, né? Então, eles vão lavar o capô por dentro, vão dar uma lavadinha na parte do motor, tudo ali pra mim, pra gente deixar tudo limpinho. Dá um oi, pessoal do canal, Poço. Lavando ali, ó. Nem tá sujo quase, né? Mas é pó só, né? Olha. Aí, as rodas, eu vou dar o sabão milagroso da tia. Rapaz, tem um sabão milagroso ali, ó. Vocês vão usar, vocês vão ver como é que fica as rodas e as ponteiras. Sabão da tia milagrosa. A geladeirinha da resfriar instalada. Não vejo a hora de passar em casa e encher ela de carne e cerveja. Suco da confusão. Tô brincando. Não vejo a hora de encher ela aí, pessoal. A geladeira da resfriar. Top, né? Não me canso de olhar ela. Amei, amei, amei. Olha. Geladeira top de linha, né? Só falta encher. Passando em casa agora, Tigrado. Eu vou fazer compra pra caixa. Vamos encher a geladeira da resfriar e a caixa da PC Cozinhas. Caixa de comida da PC. Nossa, eu tô pisando num barrão aqui, ó. Já sujei. Meu tênizinho. Olha, o Chaves, Chaves, Chaves. Minhas caixas é torta, que é aquelas mais baratas, né? Que tem de 50 reais. Olha, o Chaves, Chaves, Chaves. Tô igual o Chaves hoje. Então, tamo aí. Lavando. Esperando carga. Vou carregar hoje ou amanhã. Já peguemos o sabão milagroso da tia. O sabão milagroso aqui, escondido, fundido no pacote, aí, ó. Pra lavar as rodas e as ponteiras. Tão de grado. Quase pronto, ó. Quase pronto, aí. Ficou top já, né? Depois você caça, roda tudo ali, passar um pretinho e mostrar pra vocês. Se não chamar pra carregar, né? Se chamar pra carregar, aí não tem como. Posto aqui, ó. Posto Conesul. Na BR-290. Bem bom explicar aqui. Mas tem mais postos bons também, aí. Que é o pessoal da Rede Sim, posto Cristal. Bastante postos bons. Olha que lindo aquele 113 branco ali no granuleirinho. Top, né? Pessoal, olha como é que ficou o escape que eu ganhei lá do pessoal do top da bolinha. Olha, Leia. Agora eu vou pôr a fita ali, tampar os cromados e vou pintar tudo de preto o resto do cano, aí. Não deu tempo, né? Que tive que vir. Mas ficou legal, né? Ficou bem bonito, olha. Agora eu acho que não vai fazer pão e nem vem no pneu, né? Eu gostei, assim. O que vocês acharam? É, fala aí, povo. O que vocês acharam dos escapes? Ficou legal, assim. Temos que ir lá na Diamantete, né? Em Cuiabá, vai já grande lá, arrumar os tanque-notes lá do pessoal da Diamantete. Mas agora tem que esperar. Uma hora dá certo, uma carga pra lá. Olha as rodas aí, olha que brilho com o sabão da tia. Janelis. Top. Bonito que tá aí, nosso abençoado. Oi, tudo bem? Ó, vocês, serviço do povo, caprichoso. Bem caprichado a lavada deles aqui, ó. E a nossa caixa de comida da PC Cozinhas, logo nós vamos inaugurar ela. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer uma receita bem legal. Pastel de camarão, de novo, que todo mundo pede. Quase pronto. Ficou top, olha. Gostei, o pessoal passa uma serinha na cabine aqui, ó. Posto Cône Sul e Uruguaiana. Ficou bonita, as rodas no brilho. Aqui que ganhamos lá da loja da mãe. Tudo ganhado nesse caminhão. Graças a Deus, né? Ainda tô cheia de conta pra pagar. Imagina se não ganha as coisas. Sinalerinha aqui também da Simbrax. Olha que legal os banquinhos pra sentar aqui. Uma sombra muito boa. Top de linha. Olha aí. Felina Cris. A própria original. Ficou top, né, pessoal? Passar um paninho na lameira ali. Então, tamo aí no posto Cône Sul e Uruguaiana esperando carga. Caixinha da PC Cozinhas. Tudo top de linha, ó. Agora sim. Ficou bonito, mamãe. Eu fiquei bonito? Fiquei. Só falta se endereitar, né, bicho velho? Não ficar estragando. E, gente, eu tô misturando ele com outros caminhões. Outros 113, 112. Lá tem mais dois. Então, eu sempre tô colocando ele perto dos outros caminhões. Entendeu? Pra ele se comportar. Pra ele ficar comportado. E ver como é que os outros andam bem. A mão te grada. Voltamos aí com mais novidades pra vocês. Beijo. Até depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.